Olá pessoal, tô vendo vocês? Espero que sim, Felipe, espero que não é só vamos aqui continuar Caso, na verdade, terminar de construir Ahn... Esqueço o nome A minha mansão Aqui Daí, vamos aqui Opa Bom, vamos fazer isso, né, aqui primeiro, que senão vai demorar um século Consegui, pô, mas que parece, foi bem rápido Eu só peguei, foi aqui em cima e fiz assim, ó, pô, 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 e deu O que é só desse pô, 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 né, mas tudo bem Vamos fazer aqui, né Bom Vamos fazer uma piscina Claro, né, tem que ter uma piscina na casa, né Hum Vai parecer estranho, mas vamos tentar, né Beleza Aqui Aqui Pra que essa agência é um deserto, né? Eu não entendo que isso é um deserto Não sei bem Tá grito por certinho Tá grito? Essa vacina tem que ser bem grande Acho que assim tá bom Tinha que fosse um pouquinho maior, né? Mas só pode ser três Nem sei porque eu tô com um isqueiro na mão Tinha uma coisa Tinha uma coisa Pra eu falar a verdade, vamos fazer uma coisa aqui Acho que todos concordam que ficou meio estranho Calcular na casa da oficina, né? Eu aposto que todos concordam comigo Eu também acho isso Por isso Vamos fazer um pouquinho Deu Aqui vamos continuar, né? Aqui vamos continuar, né? Aqui vamos continuar da piscininha Da nossa missão Aqui, ó Vou pegar aqui Colocar neve Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Não Quase que caí No fim Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Aqui, 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 opa, aqui, não, vou colocar aqui. A piscininha tá quase pronta. Quando terminar a piscina, eu volto. Está pronta a nossa piscina aqui, né, pessoal? Opa, deixa eu corromper aqui. Tá bem bonita, né? Então, agora vamos pegar aqui. Pegar, cadê? Laje de carvalho escuro. Colocar nas pontas. Sim, eu sei que foi meio estranho, carvalho escuro com neve. Nada a ver. Não tem a ver, não. Mas é, né? Aqui. Estava olhando aqui, vaca. Cadê? Olha, foguinho, foguinho, foguinho. Olha, foguinho. Morre. Coitada. Bom, pelo menos deixa eu cair nessa daqui pra mim pôr-me depois. Vamos lá. Obrigado. Olha ali, aqui é a pura mais perigosa do mundo, o Endermen. Com certeza ele é um bicho mais... Mas eu sou os tatuais Minecraft, né? Concorda comigo, né? E aí... Bom, aqui tá bem legal. Bom, vamos aqui... Acho que tá bom. E daí vamos fazer o quê? Pegar escadas grátis. Só pra dar aquele efeito parecendo o que são aquelas escadas lá de piscina, sabe? Onde você sobe e fica assim, ó. Ficou legal. Eu acho, na minha opinião, claro, né? Ficou bem top. Bom... Aqui tá ficando legal, né? Parece bem aquelas coisas de piscina mesmo. Agora só falta uma coisa. O que vai ser muito ruim. Por causa das escadas, né? Não, não. Não, não. Eu não tiro as escadas. Eu tiro. Deixa eu pegar a escada de volta e colocar aqui. Hein? Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Tá. Temos que encher nossa piscina aqui, né? Ela ficou bem bonita, a piscina. Vocês não acham? Deu só 10 minutos pra fazer uma piscina. Tchau. Tchau. Estranho. Ficou assim, ó. Tive uma ideia. Cadê? Acho que fica aqui. Um pouco mais pra cima. Um pouco mais. Não, não tá aqui. O que que é mesmo? Ah, tá. Me lembrei. Acho que fica aqui. É, fica aqui. Isso aqui e aqui? Tive uma ideia. Hum, moleque. Aqui... Moleque é um gênio? Moleque é um gênio. Moleque é um gênio. Tive uma coisa. Não funciona. Tive uma coisa. Não. Não funciona. Tive uma ideia. Vou deixar um pouco luminoso, né? Deve ficar melhor Bom, vamos continuar aqui Vou pegar e colocar as lâmpadas Vamos continuar aqui Colocar Lâmpadas de redstone Que é o que tem pra hoje E tá, vamos aqui Deixa eu ver uma coisa Colocar bem separadamente aqui A redstone Algebra por si Aqui, aqui, aqui E aqui Não, não queria tanto controlar a lâmpada, mas Serve Colocar só uma lâmpada aqui Aqui, aqui Colocar só uma lâmpada aqui Opa, tá passando aqui mesmo Vou colocar uma aqui também Dá pra dar um brilho aqui na piscina Porque a redstone já dá um brilho fraco, mas Dá pra ver, né? O brilho dela Colocar só uma lâmpada aqui Tá aqui, né? Só fica meio estranho uma coisa